Oi, meus amores! Acorda, meu amor! Acorda, gente do céu! Eu tenho um fuá! Olha o cabelo, eu mudei de cabelo, né? Olha esse cabelo, gente! Até hoje ninguém me ajudou no meu cabelo, né? O 7.70 tá chegando, quero ver como eu vou desfilar na banda. Então, gente, vou contar o fuá, que eu adoro, né? As bichas tá tudo revoltada comigo, tu acha? Olha pra vocês, meus amores! Três estralinhos! Ai, eu tô arrasando! Gente, eu paro na rua, pô! Adoro chique-chique, tá aí, vamos tirar uma foto! Falei, quem sou eu pra tirar foto, gente? Ai, eu tô amando tudo, é tudo novo, sabe? É curtição, é babado, é lacração, é fechação, gente! Vai já dando like aí, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo, gente! Eu quero chegar num milhão de visualizações, eu preciso... Gente, quando eu ficar rico no YouTube, eu vou lembrar de todos vocês, principalmente os meus fãs mirinhos, que eu já tenho. Em breve, estou fazendo Facebook para os meus fãs. Olha, tô tentando fã, que lindo! Ai, que chique, porque eu adoro, eu arraso e eu lacro, é isso mesmo, gente, ó! E outra, de falsidade, eu tô correndo, ó! Tô correndo! Na hora que eu mais preciso, todo mundo virar as costas pra mim. Que amiga é esse? Amigo da onça, viu? Amigo da onça, as recalques, as invejosas! Vai, 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 quer ganhar? Quer brilhar? Vai, quer ganhar seu espaço! Né, Pitoco? Meu cachorro tá aqui, ele sempre fala comigo. E é isso, gente, eu estou bandido, eu estou assim, hoje eu vou dormir cedo, vou tomar meu banho, né, que eu tô lacrando e tudo, né? Não tinha três reais, gente, não tinha três reais pra comprar um ovo pra me comer, comia arroz, feijão e macarrão puro, misericórdia. Fui pedir pra uma pessoa dizendo que era minha amiga, amiga não, onde? Amiga da onça, sua cobra, sua jararaca, sua lacralha, passa longe de mim e quando eu te ver, eu vou falar assim, oi meu amor, ainda vou te cumprimentar, sabe por quê? Porque eu sou humilde, de coração, eu não vou me rebaixar pra você, tá bom? Vou mostrar quem eu sou mesmo, porque eu adoro chique-chique. Um beijo, meu amor, te amo!